E aí cara, e aí cara, que isso é rapaz, pega cá, pega cá, pega cá, psss, psss, E aí cara, e aí cara, e aí black, e aí tor, e aí tazzy, E aí, isso rapaz, e aí isto, E aí cara, e aí cara, e aí cara, e aí cara,